E aí, meu parceiro João Viana? E aí, meu parceiro Maninabutaria? Rapaz, nós estamos aqui para gravar outro conteúdo a respeito, mas vai aí, rapaz. Esse daí é uma abenção de Deus, não me pareia, não. É uma maravilha, rapaz. É uma maravilha. E ele serve para o Andemem para vários tipos de coisas, né? É. Inclusive para a vitamina, não é isso aí? Isso. Aí você coloca uma mãozinha aqui com leitezinho e uma bolacha fofa assistindo o futebol nas quartas de final do campeonato inglês. É seu. Mas é uma abenço de Deus, rapaz. E pessoal, eu quero avisar para vocês que daqui a pouquinho a gente vai passar um pouco do nosso conteúdo a respeito do mamão. Aí vai mostrar mais umas partezinhas aí para a Nengada, né? É, eu vou mostrar para a galera aí, pessoal. E aí, Maninabutaria? Ele aí aproximadamente, ele aí é filhotezinho, né? Essas bandejazinhas. Aqui, pessoal. É filhotezinho, ele tem aproximadamente quantos meses? Você leu aí, tem a data e tudo, né? Tem a data, mais ou menos. Vamos mostrar aqui para a Nengada. Aqui a data é 5 do 3. 5 do 3, hein? Quer dizer que é janefeira e março, né? Está com 3 meses, então, né? Dá 3 meses para estar o fruto. Deixa eu te perguntar, é aproximadamente quantos meses para ele já começar a dar a maravilha? Daqui para ele começar a produzir, ele vai aí mais ou menos 2 meses. 2 meses, né? De 2 a 3 meses, não é isso aí? De 60 a 90 dias. Pronto. Viu? E eu quero avisar para vocês, como eu falei, agora é um instante. Vamos ver o fruto. Já de outro... É, daqui a pouco nós mostramos mais umas partes aí para vocês, não é isso aí? É, receba. É, receba. Vamos ver o fruto. Pessoal, nós estamos aqui finalizando esse conteúdo para vocês, a respeito do Mamo Havaí. Porque é uma bênção de Deus para vocês verem como a gente mostrou a mudazinha. E hoje, agora nós estamos mostrando, mostrando os abençoadinhos já bem feitinhos aqui. E ele já é uma criancinha, né? Isso aí? Já está aproximadamente 3 meses dele, né? E quantos meses para ele ficar no ponto de abate, manhã da pitaria? Rapaz, ele provavelmente de 45 a 50 dias. Ponto de abate. Para ele ficar no ponto de abate, para fazer a vitaminazinha, para assistir as quartas de final, não é isso aí? Isso, da Liga dos Campeões. Receba. Receba, pessoal. E eu queria parabenizar a todos que estão se inscrevendo aí no meu canal, Mãe da Putaria. Que estão curtindo, não é isso aí? Estão curtindo, rapaz. Se inscreva, deixa o like e não se esqueça de ativar o sininho, compartilhe e deixa o joinha, não é isso aí? Isso, estamos juntos. Receba. Receba. E aí, pessoal, super bacana esse vídeo, essa agricultura que a gente está mostrando para vocês. E meu parceiro João, estamos juntos, né, pai? Estamos juntos, meu parceiro Mãe da Putaria. E é isso aí, pessoal. Curte lá e fortalece que nós agradecemos. Fiquem todos com Deus e esperem o próximo conteúdo, não é isso aí, Mãe da Putaria? Isso. Receba. Afeliz. Afeliz.